Música Hoje é um dia bem animado para a nossa obra Porque é a primeira vez que Valtinho e Amanda visitam Depois que a gente começou Então eles estão com o Guilherme ali Olhando todos os detalhes Vendo o que deu certo Não deu certo até agora, graças a Deus Mas tem alguma observação para fazer Vendo tudo Então hoje vai ser um dia bem corrido Hoje e amanhã eles estão por aqui E a gente vai ver, além das coisas da obra Vai em loja, vai ver algumas coisas Para comprar que ainda estão faltando Então vai ter bastante material para o nosso Segundo vlog da região Música Aqui na varanda Eu estava achando que estava faltando alguma coisa E aí a gente acha que vai colocar alguma coisa Tipo que eles já desvertem cá Alguma planta com uma outra Eu não sei Aí estamos vendo Eu gosto do tamanho Aí agora surgiu a vontade de revestir essa parede branca Eu estou achando que está nada a ver Esse pastilhinha branco com pastilha verde Essa aqui eu não amava muito não Mas agora com essa ideia de botar as plantas E acho que a planta é o verde exatamente da cor da pastilha Eu estou gostando já Mas essa branquinha aqui Acho que está legal Estou me vendo alguma opção para revestir aqui Talvez madeira ou porcelanato de madeira Essa caixa aqui é o que eu mandei fazer para a festa Do G.E. de 7 anos E estava guardado há 2 anos na minha garagem E agora a gente vai abrir Para ver se ele ainda funciona Porque se funcionar vai ficar lindo no quarto que eu vou junto Na garagem A gente tem uma suposição Que está exatamente 1,10 de largura A estrutura de ferro Meu mas não é um pouco menor Por 90 Era perfeitinho Do jeito que a gente tinha imaginado A hora da verdade Pegou Essa peça que eles estão colocando É justamente essa aqui Que vai ser É tipo Como a gente chama isso? É uma prateleira para Poiar os quadros Bem grande aqui Oba Já está fixa a nossa moldura de quadros Só faltam os quadros agora Isso a gente vai resolver no final Chegamos aqui na Itálica Que é uma loja de móveis super legal Daqui de Recife Para ver alguns móveis que ainda estão faltando Que a gente não comprou ainda Gente, são muitas decisões para um olibriano Eu não consigo definir Tem que escolher a madeira e escolher o couro Meio acinzentado E outro Meio bege Meio bege Bom, a gente acha que não tem diferença nenhuma Mas quando muda Vê que é outra coisa, né Amanda? Outra cadeira É outra cadeira Diego já está Coitada de Giza O vendedor daqui da Itálica Ele já negociou tanto com ela Que ela já está Chegando agora aqui no shopping da decoração Para ir na Maria Casa E ver os tecidos Do quarto De hóspedes E do quarto de casal Os tecidos lindos É a loja que tem mais variedade de tecido aqui em Recife O rosa e o verde Estavam na textura veludada Que era essa daqui E aí para não ficar tudo na mesma textura Que era a coxa E algumas outras almofadas A gente substituiu esses outros dois Por essa textura mais de linho A geométrica é muito linda, hein? Essa está imbatível Eu não sei, mas estou amando Gente, são os tecidos aqui Eu estou pirando Eu achei que estava nervoso Mas aí a gente diz mais Eu posso ver E aí a maior a gente faz aquele recorte meio Então a gente vai ter No lugar desse triangular Que era uma almofada grande quadrada E um detalhe dessa baguete Vai ser esse aqui Que na verdade esse aqui É só uma imagem Mas vai ser aveludado Que é o que for preto Como esse aqui, né? E aí a gente tem a almofadão de tricô Só que vai ser branco, cinza ou bege A gente vai procurar que é um pouco E o resto Nesses daqui, ó Cabeceira Amei Base e roupa É isso aí Fechamos Fechamos É Segundo dia De visita Dos meninos E a gente está fazendo Uma experiência de detalhes E hoje a primeira parada É a finalidade da Grã-Ferro Prazer Pelo Paredes O quarto Vai ser um Pelo Paredes bem neutro Esse Pelo Paredes Ela é mesmo Mas eles estão preferindo Pelo Paredes Do que pintar E aí? Aqui o quarto Sei não Sei não Sei não Com prazo Que é tudo pra ontem Então Esse aqui a gente gosta Esse aqui Atenderia Esse aqui Esse aqui tem pronta entrega Esse aqui tem na hora Ontem a gente mudou O tecido da cabeceira Eu acabei de perguntar Pros meninos Como é que eles conseguem gravar Porque A coordenação Porque são muitas cores Muitas coisas A gente vai juntando Aqui os pedaços Foto, foto, foto Pra ver se é isso mesmo Mas acho que é isso mesmo Já mudou tanta coisa Desse desenho aqui Já não tem mais ação É Gente, estou ferrada Toda luz que eu venho Me oferecem doce Cafézinho, água Aceito tudo É ótimo Porque a de agora Mesmo que eu abra toda Sempre fica um pedacinho Da cortina E não entra muita luz Às vezes pra fazer foto Vai ficar ótimo Abrindo tudo Talvez o tom depois do branco Um pouquinho Pra não ser brancão Pra não ficar chamando É pra não ficar É pra não ficar É pra não ficar É pra não ficar Oi Olá Olá Oi Bom dia Ai que cheirosa a loja Vemos aqui Vemos aqui escolheram um revestimento De última hora Pra varanda Que estamos querendo abortar Aquela ideia dos Negocinhos brancos Dos azulejos brancos É tipo madeira assim A gente reforma A gente reforma A gente reforma A época do casamento Começa a fazer Mas tipo Não dá pra voltar atrás Porque você começa a achar Tudo que você tinha Feio E todo novo é mais bonito Você vai gastando 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 até aqui Gosto mais dessas Do que daquelas Parece que são mais Verdadeiras Essa cor também Parece que já levou Uma chuvinha Essa aqui Eu gosto Agora estamos aqui Na loja de molduras Porque eu botei na cabeça Que eu quero fazer um quadro Pro meu quarto Com chaves de hotel De vários hotéis Que eu já fiquei Então viemos aqui Ver como é que vai ficar Esse quadro Última parada do dia Já estou com a farofa Vamos ver novas maçanetas Para todas as portas Que agora eu também Inventei isso Estou achando que não estou gostando Mais das minhas maçanetas Que tal? Não, essa Essa Eu não sou uma diva Eu tenho que ter uma maçaneta De vendida Promoção É sempre bom Ou esse aqui Que lindo Lindo, lindo, lindo Mas É o mais caro Diego, será que eu compro Esse aqui Para colocar no quarto Chegando em casa Depois de um dia Inteirinho De compras para o apartamento Estou morta Mais louca Para ver como é que vai ficar E se fizeram alguma coisa hoje, né? Depois eu mostro Tchau Olá Hoje é o dia de colocar Começaram a colocar a madeirinha aqui No acabamento Eu não tinha nem noção que era assim Eu achava que era só colocar a folha aqui Mas olha a estrutura que tem que fazer Para colocar Muita, né? Acho que hoje Eles já colocam ali Naquele outro lugar também Vou sair daqui Para não atrapalhar Chegaram os móveis Alguns, né? Aqui o sofá Uma poltrona Um luminário Umas mesas Estou louca para abrir Mas não tem nem onde colocar Estão fazendo A parte de luminário agora Então tem que deixar tudo empacotadinho Como está Gente, acabei de chegar na academia Olha quem eu encontro aqui Guilherme Trabalhando Estou péssima Mas tudo bem Hoje vai ser dia de terminar Né, Guilherme? Algumas Terminar não Mas adiantar bastante É coisa de iluminação, né? Iluminação termina amanhã Ilumina amanhã E olha Vou mostrar para vocês O que eles vão instalar hoje Liga aí, gente Para a gente ver Como está bonito Olha eu atrapalhando Aí hoje a gente vai colocar Esse trilho aqui Que é lindo Esse branco Ops Esse aqui Vai ficar aqui E esse preto Que é super longo Ele fica aqui, né, Guilherme? Nesse Isso, ele é um braço, né? Ele vai ser fixado aqui E vai pegar em cima Da poltrona Da poltrona Isso Então ele vai entrar aqui, ó Tipo uma luz de leitura Olha Como ficou lindo Luz e iluminação é tudo Olha esse Os quadros vão ficar aqui Alguns quadros E vai ter um quadro aqui Então tem O que? Não, Deus Não é do outro Então tem uma iluminação específica Para esse quadro Que vai ficar aqui Olha como é legal Esse É spot, né? Que chama isso? É Olha como é legal Seu neon Já está marcado Vai ser colocado nele Hoje? Talvez hoje Ai Estou na dúvida ainda Desse neon, gente Porque ele é muito grande Ele está fazendo Um barulho engraçado Eu não sei se vai rolar Ficar com ele É bem aqui, ó Pelo menos aqui da sala Provavelmente Tudo hoje Gente, vocês viram como ficou Maravilhoso Esse Detalhe da madeira Ficou apaixonada Ficou muito bem feito Esse marceneiro é muito bom Olha isso Olha essa outra aqui Fofita Que vai ficar no Lavabo Gente, que emoção Ó Colocou aqui Esse que mexe Ai, meu Deus Cadê? Pode colocar pra onde quiser E esse trilho Que eu achei a coisa mais linda Do mundo Na parede Que vai ficar a televisão Que sempre foi, né? E essa outra parte também Hoje só iluminação Aqui em casa Oi, gente Mais um pedacinho aqui do vídeo Do apartamento É... Eu tava em Londres Viajei E aí quando eu voltei Tinha um monte de coisa pronta E olha quem tá aqui comigo Pra mostrar também Ele disse que ia trocar a chave de casa Porque eu viajei muito tempo Que é turista E que não ia me mandar foto de nada Eu tava super curiosa Porque só quando eu voltasse Era pra eu ver Então, baby Vamos mostrar o que tem de novo Tem muita coisa nova A gente até é a porta, ó Vamos lá mostrar de perto depois Peraí Mostra aí Baranda Olha, gente Isso aqui foi super de última hora Lembra que Era branco aqui A gente nem tinha pensado Em mudar Nada Mas aí eu achei Que ia ficar muito nada a ver Com o resto da casa E a gente colocou Esse porcelanato Opa É... É um porcelanato Que imita a madeira E ficou super aconchegante Aqui a varanda O espirato tá sujo, né? É Como é? Duas coisas Vou cortar o tabelo hoje E aí eu vou fazer É que o piso tá sujo Que ele juntou agora Mas a cor dele não é essa não Isso Vai ficar mais bonito ainda A minha unha Que eu tô indo pro salão Vou escolher a cor E aí Vai ficar mais bonito ainda Isso aqui O que mais tem de novidades? A iluminação A luz eu acho que vocês Já viram Isso aqui é outra luz legal Só que Tá bagunçado de novo Porque vai dar a última mão de tinta Pra gente poder finalmente Abrir os móveis e tudo Nem tava assim bagunçado Tava sem plástico nenhum Isso aqui é o sofá É Mas aí não dá pra ver Depois a gente mostra Olha a nossa porta mara Olha a nossa porta mara Temos olho mágico E esse puxador lindo Vai Diego Apresenta o puxador Vai ficar com esse buraco aí Que ainda tiver ajeitado Vai tampar amanhã Vai tampar amanhã Quarto de hóspedes com Ah, olha aqui Temos maçanetas novas também E o quarto que antes Tava só pintado Vai baby assim Eu já tinha mostrado Pra vocês também, né E tem essa luminária Do teto Bem moderna Também já colocamos Esses negocinhos Pra pendurar E essa parte de madeira Que também não tinha No último vídeo Desliguei um pouquinho Pra mostrar como é desligar Obrigada Não Essa é a outra Não, essa não A outra Pronto Então temos a madeira E a cama também Com gavetão Maravilhoso Que eu já tô apaixonada Que eu vou guardar Todas as minhas malas O que mais temos de novo aqui? Acho que é só isso Lavabo Foram pequenas mudanças No lavabo Mas pra aquecer A gente colocou Esse revestimento De meio madeirinha Aqui Aqui E essa Luminaria é super fofa Que é tipo uma Uma lampadinha Como que eu posso chamar isso? Anjo Pássaro Tipo um anjo Pássaro Lâmpada E aqui vai ter um espelho Que ainda vai mandar fazer Ainda vai chegar E aqui no quarto Só tem de novo A TV Que a gente pendurou Finalmente Tá uma bagunça Eu não vou mostrar pro outro lado A TV Com essa Coisa de Essa luminária Chama a luminária Isso Luz Essa luz aí Em cima Também fizemos aquele mesmo Acabamento da porta Na porta do meu closet Isso aqui é antes de aparelhar E pintar Eu já falei isso Nos outros vlogs Você não assistiu O que mais? Ah E aí amanhã Que é segunda-feira Vai terminar de pintar tudo E pra poder colocar papel de parede Que a gente vai colocar papel de parede Aqui Aqui E aqui Vou mostrar pra vocês O papel de parede Fica comigo Então esse aqui É o papel de parede do quarto É A gente comprou lá na Meu Deus como é o nome daquela loja Livre Decor E Não é nada tipo Ó Mega diferente É mais pra não ter que ficar branco Lisão Então aí O Valtinho e a Amanda Sugeriram comprar um papel de parede Bem É Meio de texturinha Sabe Que quando você olha de longe Parece que é Beige Só que aí quando você chega perto Tem bolinhas Tô louca pra ver Se aqui é aplicado Então é isso People Eu acredito que esse Vai ser o Penúltimo vídeo de obra Depois acho que Eu só vou fazer Toda vez eu fico olhando pra cá Vou tentar olhar pra cá Depois acho que eu só vou fazer Mais um Pra também Não mostrar tudo Como tá pronto Porque quando estiver pronto Vai ser o vídeo do tu Foi menina Então é isso Eu espero que vocês Ai que ódio que eu não consigo olhar Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Não esqueçam de curtir O vídeo passado da reforma A gente conseguiu 10 mil likes Então se a gente conseguir 10 mil de novo Vou ficar super feliz É isso aí E E não esqueça de se inscrever no canal Pra ver novos vídeos Tá Um beijo Até a próxima